É um prazo, tá? Então vamos trabalhar hoje. Alguns com carne, outros só com o TVC, tá? O TVC é a melhor jornada pra você trabalhar hoje, tá? Pra quem me cantei. Ok, pessoal. O que fazer? Dez camis fortes e dez camis fortes. Tá? Vagadinho. Sem pressa. A minha contagem. Olha. Quantos camis fortes só? Um. Parou. Puxa pressa vai ser assim. Boa. Não quer virar isso daqui, lado só. Não quer virar isso daqui. Ok? Dez camis fortes. Ok? Dez camis fortes. Calou? Calou. Vamos manter para o outro lado. Puxa pressa. Boa. Mais uma vez. Puxa pressa. Puxa pressa. Boa. Dez camis fortes. Puxa pressa. Dez camis fortes. Puxa pressa. Ok, pessoal. Agora o traço. Tá? É uma coisa. Traço. Agora, para isso, não desfaz nem que o traço. É um traço. Ok? Bora. Foi. Boa, pessoal. Bora. Boa. 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 Boa.